Olha o chuvezada, no ar no caos ali ó, o motorista comportado, pro grupo, o grupo GAP aí, tudo certinho, só de boa, e aí o motorista da vida louca, como é que é o motorista da vida louca? Pode crer moço, bate um aí, bate um aí mano, tá aí mano, beleza? A vaquinha é carregada, tem grito, de ponto, e de boa na roca, vamos carregar uma carga de bom de 100. Sometimes, when you're here, I can feel no doubt, cause you keep me, where the stars are found, it doesn't really matter, cause you're here with me now, it doesn't really matter, cause you're here with me now. It doesn't really matter, cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, cause I feel so free now. It doesn't really matter. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal